Bom dia a todos, estamos aqui ao vivo mais uma vez, nessa sexta-feira, para continuarmos com as apresentações dos trabalhos de iniciação científica do nosso Instituto. Eu sou o Leandro Oliveira, membro da Liga Acadêmica de Computação, e nós estaremos transmitindo para vocês hoje essas apresentações dos trabalhos do nosso Instituto. Eu vou convidar aqui para se fazer presente o avaliador dessa manhã, que é o professor Álvaro. Bom dia, professor. Bom dia, Leandro. Vou também convidar aqui o professor Leandro Dias, que vai ser o professor orientador do primeiro trabalho que será apresentado. Bom dia, professor Leandro. Bom dia. Obrigado. E a aluna Letícia Moreira, que é a aluna que vai apresentar o primeiro trabalho. Bom dia, Letícia. Bom dia. Então, eu vou rodar aqui o vídeo. O primeiro trabalho, em seguida, teremos a avaliação. Olá, meu nome é Letícia, sou acadêmica do décimo primeiro período da Faculdade de Medicina da UFAL. Acompanha a equipe que elaborou o projeto denominado assistente inteligente para auxiliar a prevenção de diabetes tipo 2, sob orientação do professor Leandro Dias, tem um como plano de trabalho e estudo clínico do aplicativo para criar a prevenção de diabetes tipo 2. Esse projeto visa a última tecnologia para a prevenção de doenças através do sistema de monitoramento, avaliação, avaliação e recomendação de condutas ao isolado. Então, por meio do desenvolvimento de um assistente cirurgião, esse foi o objetivo ajudar pacientes pré-diadésticos e fidiadésticos na prevenção ou no controle de suas condições por meio da análise de monitoração de dados referentes a variáveis como peso, IMC, conferência abdominal, glicemia de jejum, alimentação e prática de exercício. O pré-diabético é uma condição intermediária entre níveis normais, níveis de cemia, e a diabetes tipo 2. Então, o indivíduo que é pré-diabético, ele não tem uma glicemia normal, mas não tem uma glicemia alterada o suficiente para ser diagnosticado com diabetes. Então, ele fica nesse limiar. Isso é importante porque os pacientes pré-diabéticos, eles são mais propensos a desenvolver o diabetes. Cerca de 30% dos pacientes pré-diabéticos que não tiveram nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de mudança no seu dado de vida, ou tendo alimentação, direito de sucesso, ou mesmo uma intervenção medicamentosa, como é necessário, irão evoluir para a doença, que é o diabetes tipo 2. Então, esse projeto é extremamente necessário, porque a gente conseguindo prevenir que o paciente pré-diabético se torne diabético, a gente consegue diminuir o impacto que essa doença tem na necessidade. O paciente pré-diabético é uma elevada prevalência, uma importante humanidade, e alcançar com a vegetalização e de mortalidade. Nesse ciclo, ocorreu a implementação do estudo clínico para testar a efetividade dos aplicativos desenvolvidos em auxiliar pacientes pré-diabéticos na prevenção de diabetes nesta instituição. Tente como objetivo, o estudo clínico com voluntários pré-diabéticos do Hospital Universitário da Secretaria de Proteção da UFAL, a validação com especialistas do HAU em áreas como infecção, endocrinologia, endocrinologia e endocrinologia, tendo que ter muitas professoras colaboradoras, a doutora Thali, na endocrinologia e a professora Thelma, na nutricção. Também temos por objetivo, análise dos dados do estudo clínico e também análise dos dados de visualização com especialistas. O estudo clínico é composto por quatro etapas. A primeira etapa visa identificar uma população que mais propensa a diminuir o pré-diabéticos para que na segunda etapa, essa população possa ser de fato diagnosticada com pré-diabéticos e os indivíduos que forem diagnosticados com pré-diabéticos indicam a terceira etapa. É quando realmente terão contato com o aplicativo e poderão fazer o teste na década de aplicativo na prevenção de que o pré-diabéticos não ficam os diabos. Então, essa primeira etapa, a gente busca como amostra funcionários do HAU, do sexo feminino, na facetária de 19, 45 anos, que apresentam um IMC maior que 24,2,9, ou seja, pacientes com sobre o cliente ou habilidade e que se medizam maior que 24. Para que a primeira etapa pudesse ocorrer, no primeiro semestre ocorreu uma série de atividades burocráticas. Então, em pergosto de setembro, ocorreu a autorização e a aprovação do comitê de a partir dessa aprovação, a gente entrou com a solicitação de autorização do HAU, para que a pesquisa pudesse ser realizada no HAU, e como seria realizada com o seu funcionário, a gente entrou com a solicitação de autorização do HAU, para a gente realizar essa pesquisa lá, a gente emitiu um ofício também, para que a gente pudesse realizar na primeira etapa as dependências do hospital. Após a autorização, foi entrado a gente em contato com o comitê de educação interna, para que a gente pudesse divulgar o evento da primeira etapa clínica, né? Nos murais, nos hospitais, nas telas de início do computador, nos grupos visualizados e nos e-mails, como o nosso público-alvo eram os funcionários do hospital, e a gente pediu para que fossem divulgados e a informação para que a primeira etapa chegasse até ela. Também foi adquirido materiais auditários, como concretas, veitores, veitores, veiciómetros, fitas para a misericórdia e definiu-se que a data da primeira etapa do estudo clínico seria no dia 28 de fevereiro de 2020. Então, essa primeira etapa foi um evento de promoção à saúde da mulher. Como a gente queria que a nossa nota, para acessar o aplicativo, seja composta por funcionários pela facilidade de ir para os ambulatórios, conseguir frequentar o ambulatório com uma frequência maior, a gente definiu que a amostra seria composta por funcionários. E a gente criou um evento de promoção à saúde da mulher, chamando todos os funcionários de do hospital para participar. E dessa, e lá a gente colheu o peso, a altura, a inserida, a inserida, a inserida, a inserida, colhamos em 8, idade, se possui alguma doença previa, a família 10, questão alta. E as pacientes que entraram naquele terceiro que eu falei anteriormente, que era INC-MAR24,9, idade de 45 anos e glicemia alterada, foram convidados a participar da segunda etapa, até quando a gente vai fazer o teste chamado teste geral de tolerância de hipótese, que vai, de fato, diagnosticar os pacientes como pré-diabético. Esses pacientes foram convidados a participar e as cartelas que assinassem o PCLE fariam parte da segunda etapa de tolerância. Ao fim dessa etapa de promoção da saúde da mulher, os funcionários participaram no material. Essa primeira etapa do subclínico, então, a gente visava reunir as pessoas, os indivíduos que têm maior proteção para ter a diabetes, para a gente poder, na primeira etapa, diagnosticar. Das 53 mulheres atendidas, apenas 3 mulheres atenderam os critérios de inclusão da primeira etapa. Havia muitas mulheres que tinham 5 vezes ou de idade, mas não tinham uma determinação alterada ou não se encaixavam no critério da idade. Então, no processo inicial do projeto, a gente objetivava se uma amostra comporta por 50 mulheres para realizar o teste do aplicativo. Então, na primeira etapa, a gente selecionaria as mulheres que tivessem 5, 19, 45 anos, um IMC maior que a gente 4, 2, 9 e glicemia alterada, e, na segunda etapa, diagnosticar que tem 3 diabetes. E, depois da segunda etapa, a gente tinha como objetivo ter 50 mulheres, sendo que 25 fariam uso do aplicativo e seria atendida pela endocrinologia e usina nutrição, e a outra 35 seria atendida também pela endocrinologia, porém não fariam uso do aplicativo. Assim, na terceira e na quarta etapa, a gente poderia comparar como foi a evolução dessa condição, né, a gente pede a 10, das que fizeram uso do aplicativo com as mulheres que não fizeram o aplicativo. Só que o número de mulheres que participaram da ação e que atenderam aos critérios de inclusão foram menor do que esperado. Dessa forma, em reunião com as colaboradoras e com o orientador, a gente decidiu que a gente avanderia uma maior publicidade, que deixaria de ser recito às mulheres que fossem funcionárias do HU para as mulheres que frequentavam o HU no geral. Manteria a idade de 19 a 45 anos, manteria a mão de INC, e aquele terminho alterado, então, deixaria de ser recito aos funcionários do HU. A gente então conduzindo, né, para fazer uma nova ação de promoção no HU, só que no período que o Porto Olímpico era um período de carnaval, onde os responsáveis estavam afastados. Também é um período que tem uma menor situação de pacientes pelo HU. E logo depois, quando retornou o carnaval, foi o momento em que iniciou o isolamento social. Então, a primeira etapa não pôde ser concluída, eu estudo que isso não pôde ser mais detalhada. Mas, assim que liberado o retorno, as dificuldades serão retomadas, seguindo orientações de saúde e protocolo do hospital, precisando garantir a segurança de todos os envolvidos. Agradeço a atenção de todos. Já posso fazer alguma pergunta, né? Pelo que entendi. Não é isso, Leandro? Beleza. Eletrícia, primeiramente, né, gostaria de parabenizar aí pela forma da apresentação. Acho que você apresentou com um nível de clareza bem interessante, né? Ficou bem clara a apresentação. Só que eu fiquei com algumas dúvidas, tá? As dúvidas são pontuais, não vou ser muito extensos nos questionamentos. Assim, três pontos acho que não ficaram muito claros para mim. O segundo ponto acho que no final da apresentação você deixou mais claro, tá? Porque no início eu senti falta de você dizer claramente a quantidade de participantes e etc, tá? No decorrer da apresentação você acabou colocando essa dificuldade, né? Com relação aos critérios de inclusão e quem ficou ou não, né? No estudo e desdobramento para os trabalhos futuros, né? Mas, por exemplo, eu fiquei em dúvida, por exemplo, em como a avaliação foi realizada realmente por profissional de saúde em termos de metodologia, sabe? Qual foi o método? Qual foi o método de pesquisa seguinte? Porque existem estudos co-hortes, né? Para verificar se a partir de alguma intervenção... Pelo que eu entendi, né? Você fez um tipo de intervenção por meio da aplicação, né? Para verificar se aquela aplicação tem um efeito... O efeito que você esperava para melhoria no tratamento do paciente, é isso, né? E comparou com um grupo que não utilizou, né? Só para eu verificar se realmente eu entendi corretamente o que você fez. Então, o desenho do professor da pesquisa é esse. A gente seleciona um grupo inicial, na primeira etapa, que tem maior propensão para ser pré-diabético. Na segunda etapa, a gente confirma que esses indivíduos têm pré-diabetes. Confirmando, a gente monta a nossa amostra, composta por 50 mulheres, né? Com todos aqueles critérios que eu falei. Que seja pré-diabética, que tenha o celular e que esteja disposta a participar da pesquisa. Dessa amostra de 50 mulheres, nossa intenção é separar 25 mulheres de forma aleatória para fazer o uso do aplicativo, que é o acompanhamento dos profissionais. E 25 mulheres que não farão o uso do aplicativo, mas queremos também o acompanhamento dos profissionais. Dessa, 25 no final, de uns 3 a 6 meses, a gente reavalia para poder comparar justamente a evolução das pacientes que fizeram uso do aplicativo com a evolução das pacientes que não fizeram uso do aplicativo. Dessa forma, a gente poder ver realmente a efetividade do aplicativo e auxiliar essa prevenção. E colher a própria experiência das pacientes também que fizeram uso do aplicativo no auxílio da prevenção. Porque o aplicativo vai ajudar a manter as metas de peso, acompanhar também a evolução da glicemia, dos exames da paciente. A gente vai poder anotar no aplicativo. A questão do IMC também, a melhora do IMC durante a evolução. dicas em relação à realização de exercícios, anotar quando realizou o exercício e quando não realizou. E dessa forma, a gente poder acompanhar a evolução da paciente e ver o quanto a gente ajudou. Porque na pré-diabetes, a mudança no estilo de vida é o principal fator que vai fazer com que os níveis glicêmicos melhorem e não evolua para diabetes tipo 2. Não sei se eu cheguei a ser claro e respondi a pergunta do senhor. A gente não chegou a realizar a terceira e quarta etapas, nem a segunda etapas, porque a gente conseguiu só três voluntários. Então, das 53 pacientes, indivíduos que participaram da ação que a gente promoveu, apenas três se encaixavam no nosso critério de inclusão. Aí a gente programou para realizar uma ou outra, já com um público algo maior, não só fechado para as funcionárias do HU. E nesse público maior que a gente visava conseguir realmente um número maior de mulheres para fazer a segunda etapa, que é ser diagnosticada como pré-diabética, e então a gente selecionar 50 para participar do teste em si, né? Do grupo que vai até o fim, para a gente poder analisar e comparar os resultados. Como a gente conseguiu só três, a gente não conseguiu dar continuidade para essas outras etapas de teste realmente do aplicativo. Então, ficou claro, Letícia, o passo a passo da execução. O meu questionamento foi mais em relação ao método que foi utilizado, sabe? Eu até coloquei aí no chat para ficar mais claro o que eu estou querendo colocar, sabe? Porque tem vários tipos de estudo, cross-sectional, né? Tem estudo clinical trial, né? Que é chamado em inglês, né? E tem, por exemplo, esse que eu coloquei aí, que é o cohort study, né? Study, né? Que aí é relacionado exatamente com intervenção, sabe? Para verificar se a sua intervenção está tendo impacto realmente com... na prática clínica atual, né? É por isso que eu coloquei, sabe? Eu perguntei qual foi o método que tu utilizou, porque realmente até agora eu não... Eu entendi que você comparou a tua intervenção com a prática clínica atual, mas só que faltou esse início aí de dizer realmente qual foi o método, sabe? O método em termos técnicos mesmo, sabe? E não só do passo a passo, sabe? Aí talvez eu te ajude no teu trabalho tu olhar esse, por exemplo, esse cohort study, que é bem interessante, sabe? E aí ele pode te dar uma base mais clara em termos do que é o... e qual é a tua intervenção mesmo, sabe? E aí para quem está vendo a tua apresentação e está analisando o teu trabalho, isso fica claro também, sabe? Beleza? Realmente a gente não chegou a ver essa parte da metodologia mais específica, né? Mas eu vou dar uma olhada sim, obrigada. É, talvez você já esteja aplicando, né? É o que eu estou tentando colocar no ar, sabe? Mas aí você não está sendo específica nisso, né? Eu estou usando o método de cohort, por exemplo, né? Eu estou usando clinical trial. Assim, tem diferenças, né? Por isso que eu acho que é interessante você ser bem claro em qual método você está usando. Beleza? Mas parabéns, obrigado aí pela apresentação. Obrigada, professor. Vamos dar continuidade agora com o próximo trabalho. Obrigado, Letícia. Obrigado, professor Leandro, pela presença. Agora eu vou convidar aqui o professor Rian. Bom dia, professor Rian. Bom dia, Leone. Bom dia a todos. E o orientando dele, o aluno Lucas Montenegro. Bom dia, Lucas. Opa, bom dia. Bom dia a todos. Certo, eu vou colocar aqui para reproduzir o vídeo da apresentação do Lucas. E, em seguida, mais uma vez, o Álvaro fica livre para fazer a avaliação. Tá certo? Tá certo. Hoje eu vou apresentar sobre o projeto. Olá a todos. Meu nome é Lucas Montenegro André da Assunção. E hoje eu vou apresentar sobre o projeto que se trata de uma meta heurística desenvolvida para tratar do problema da biclique máxima balanceada com peso nos vértices. Trabalho esse, orientado pelo professor Rian Gabriel Santos Pinheiro. Bem, vamos primeiro introduzir o que é uma biclique e ela pode ser definida da seguinte forma. A biclique é um grafo bipartido completo, ou seja, um grafo que possui duas partes. Vamos chamar de parte A e parte B. Além disso, a biclique que procuramos deve ser balanceada, onde a parte A e a parte B devem possuir a mesma cardinalidade. E outra propriedade é que a biclique deve ser induzida, onde cada vértice de uma parte deve estar conectado a todos os outros vértices da outra parte. De forma que induz a um conjunto independente. Ou seja, o vértice, por exemplo, aqui da parte A, vamos chamar esse conjunto vermelho de parte A, está conectado a todos os outros vértices da parte B, que está em azul, mas não está conectado a nenhum da parte A. Bem, agora vamos falar sobre o problema abordado, que é o da biclique máxima balanceada com peso nos vértices. Esse problema recebe como entrada um grafo com um conjunto de vértices e arestas e uma função de peso W, onde vai atribuir a cada vértice desse conjunto de vértices um peso. O objetivo é encontrar uma biclique balanceada, onde a soma de todos os pesos dos vértices que estão na solução seja maximizada. E a complexidade desse problema é NP difícil. Vamos agora falar sobre algumas aplicações de biclique em geral. São elas biologia computacional, VLSI e sistemas nanoeletrônicos. Um dos exemplos é o de sistemas nanoeletrônicos, onde existe o problema de encontrar a maior barra possível livre de defeitos. Uma barra é composta pelos nanofios, que podem ser divididos em nanofios de entrada e de saída, e pelos interruptores funcionais. Então, haveriam duas partes, a parte A, que seria composta pelos nanofios de entrada, e a parte B, pelos nanofios de saída, e os interruptores funcionais ligariam essas duas partes. Portanto, existe o problema de encontrar a maior barra possível, e seria definido como encontrar a maior biclique máxima balanceada. Bem, o trabalho desenvolvido tem os seguintes objetivos, implementar uma meteorística para resolver esse problema da biclique máxima, e desenvolver novos algoritmos de busca local, a fim de refinar a meteorística já implementada. Já na parte de metodologia, foi desenvolvida uma meteorística GRASP, que consiste de duas fases. A primeira fase é a construtiva, que utiliza um método guloso aleatório, e a segunda fase é a fase da busca local. Bem, na primeira fase, ela vai criar uma solução viável, considerando o peso do vértice como critério guloso, e utiliza um parâmetro alfa, em que ele vai definir a qualidade da solução. Durante a execução, o mecanismo reactive, ele vai atualizar constantemente o valor de alfa, e otimizando-o para cada entrada. Já na etapa de busca local, foi utilizado um método VND, em que foram desenvolvidas três estruturas de vizinhança. Bem, no método construtivo, ele vai utilizar uma lista restrita de candidatos, um RCL, baseado em qualidade, de acordo com o peso dos vértices. Esse peso do vértice é considerado como critério guloso. Parâmetro alfa, ele vai definir a qualidade dessa lista criada, onde o seu valor varia de zero, criando uma lista totalmente aleatória, até 1, criando uma lista puramente baseada no critério guloso. E após a criação dessa lista, é escolhido aleatoriamente um vértice da lista para entrar na solução, repetindo esse processo para a parte A e para a parte B. Já na fase de busca local, é utilizado o método VND. Esse VND, ele explora o espaço de solução, trocando sistematicamente entre as estruturas de vizinhança, sempre partindo da estrutura menos pesada para a mais pesada. E quando ocorre uma melhora na solução, então ele volta para a primeira estrutura e o processo se repete. Foram desenvolvidas três estruturas de vizinhança. O primeiro deles é o ADD, em que adiciona um par de vértices na solução. O segundo é o SWAP1, em que ele vai realizar a melhor troca possível entre um par de vértices. E o SWAP2-2, é o terceiro, em que ele vai realizar a primeira troca possível entre dois pares de vértices. Bem, foram desenvolvidas algumas estruturas auxiliares para ajudar na busca local. São eles, o vetor SOLUTION, que é dividido em três partes. A parte da solução, que contém os vértices que estão na solução. A parte dos vértices livres, que contém os vértices que podem entrar na solução. E a parte dos vértices não livres, que contém os vértices que não podem entrar na solução. O vetor MU, ele vai indicar a quantidade, o quanto uma solução vai ganhar ou perder, caso um vértice entre na solução. E o vetor TIGHTNESS, que indica a quantidade de vizinhos que estão na solução de um vértice. Vale ressaltar que cada estrutura dessas possui o mesmo tamanho, que é a quantidade de vértices. E cada vetor é dividido em dois, um para a parte A e um para a parte B. Já na seção de resultados, foram realizados alguns testes. Utilizando o algoritmo exato CEPLEX, como comparativo. E dois grupos de instâncias bastante conhecidos da literatura. O DMAX e o WASHLIP. Para cada vértice, foi utilizado um peso, uma função de peso, que também é bastante utilizada na literatura. Onde cada vértice vai receber o valor do seu índice, módulo 200 mais 1. Nas instâncias dos dois grupos, foi estabelecido um tempo limite de 1 hora para o exato CEPLEX. E o GRASP foi executado 10 vezes para cada instância, para assim obter a média do seu tempo e dos seus resultados. Em todas as instâncias com o ótimo conhecido, o reactive GRASP foi capaz de encontrar a solução ótima e com um tempo muito abaixo do algoritmo exato. Vamos agora mostrar algumas tabelas, sendo essa primeira do DMAX. Onde podemos ver que na coluna BEST, ela representa o melhor resultado obtido nas 10 execuções do GRASP. A média é a média dessas 10 execuções e o tempo é a média do tempo. Já aqui na parte do CEPLEX, temos a coluna ótima, em que representa o resultado exato para cada instância. E o tempo, que é o tempo que o CEPLEX demorou para encontrar esse ótimo. A coluna mais importante é o GAP, em que ele vai indicar a diferença do coluna BEST e do GRASP com o ótimo do CEPLEX. E quando o GAP chega a 0%, significa que o BEST é igual ao ótimo. Nas instâncias em que temos um traço, significa que o CEPLEX não foi capaz de encontrar o ótimo dentro do tempo limite de uma hora. Podemos observar que temos um GAP de 0% em todas as instâncias conhecidas. Aqui, nessa outra tabela do DMAX, a mesma coisa, um GAP de 0%. E nessa terceira tabela do DMAX, também um GAP de 0% em todas as instâncias conhecidas. Já nessa tabela do BOSTRIB, também podemos observar o mesmo resultado, um GAP de 0%. Para concluir, no trabalho apresentado, foi desenvolvida uma meteorística GRASP com um VND na busca local, para tratar do problema da BCLIC máxima balanceada com peso nos vértices. Foi feita uma comparação entre o REACTIVE GRASP e o algoritmo exato CEPLEX, e foram utilizados dois grupos de instâncias da literatura, o DMAX e o BOSTRIB. E nessa comparação, podemos observar que o REACTIVE GRASP teve um ótimo desempenho, tanto em termos de qualidade da solução, o GAP, tanto com um baixo tempo computacional. Além disso, esse trabalho chegou a ser finalista do Prêmio de Iniciação Científica da SBPO 2020. Aqui estão as referências realizadas durante a apresentação, e muito obrigado a todos. Bom, Lucas, parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Também ficou claro. Eu vou colocar alguns pontos que eu gostaria de ter tudo desenvolvido melhor, só para entender melhor essa ação, qual foi realmente os objetivos. Eu fiquei um pouco confuso na parte dos objetivos. Não sei se é porque, por conta da apresentação, um pouquinho, tu acabou passando rápido por isso. Tive que falar bem rápido. Eu gostaria que tu queres desenvolver isso mais um pouquinho. Qual foi o problema que te motivou a definir os objetivos que foram realizados? Desenvolver um pouquinho mais os objetivos, né? Em termos de clareza. Como essa parte de problemas em gráficos é muito importante na literatura, principalmente essa parte de clique e biclique. Então, eu dei uma pesquisada nos problemas relacionados a biclique, e eu terminei pensando nessa parte de biclique com peso. tem algumas aplicações, como eu tinha falado. Então, a gente pensou em desenvolver um algoritmo para resolver esse problema na biclique. Um problema eurístico, no caso, que é muito mais rápido que um exato. Certo, mas aí o meu questionamento é relacionado, por exemplo, né? O que te motivou a isso? Foi porque os algoritmos existem atualmente na literatura? É porque não existe nenhum algoritmo para esse problema específico, que é com peso nos vértices. Não existe, pelo menos eu não encontrei na literatura, nenhum algoritmo que resolvesse esse problema específico. Então, foi um dos motivos também que me motivou a fazer isso. Certo, agora ficou mais claro. É... Mais uma... Deixa eu verificar aqui. Mais uma coisa. A tabela que você apresentou, não sei se foi a apresentação... A tela que a gente está usando no sistema aqui de apresentação, mas não ficou muito legível, sabe? A tabela? É, não deu, pelo menos para mim aqui, não deu para verificar muito bem. Mas só em vez da apresentação, talvez eu possa apresentar dividir esse tamanho, um padrão desse tipo, sabe? Mas se eu quiser, eu posso... Ah, ela tem que colocar em full screen, para ficar legível com a sua obra. Ah, sim. É porque acho que eu estou... Deixa eu colocar aqui em full screen, né? Ficou meio bastante. É, deve ser por isso, então. A gente está trabalhando com o chat aqui também. Mas não atrapalhou a apresentação, não. Só que foi um... Porque, geralmente, quando a tabela fica muito grande, ela acaba dificultando um pouquinho a leitura, né? E também, se eu esticasse mais a tabela, ficaria muito ruim de ler. Então, foi o melhor que eu conseguia ler, para colocar a tabela. É, talvez, compartilhar os resultados em dois slides. E aí, uma coisa que, talvez, né? Ajudaria também a entender a motivação e o objetivo. Sabe, essa questão que eu compartilhou muito esse gap de zero por cento, mas não explicou, em relação a esse gap, na conclusão. Só a conclusão que eu tinha a partir disso. Aí, eu queria que tu desenvolvesse mais um pouquinho sobre isso. Sabe, porque ficou... Enquanto tu enfatizou em dois slides, enquanto foi uma conclusão, eu acabei esperando que tu desenvolvesse um pouco a conclusão a partir da atividade. Não. A conclusão é basicamente que, nas instâncias em que o algoritmo exato, ele encontra o seplex, ele encontra o ótimo, né? Para cada instância, o algoritmo heurístico desenvolvido, ele consegue encontrar o mesmo resultado. Só que com o tempo muito abaixo do exato, do seplex, né? Pronto, beleza. Aí, pessoal, faltou esses links, sabe? Porque, como eu tinha muito pouco tempo, ficou quase dez minutos, eu não pude falar muito. Eu entendo. Beleza, cara, tranquilo. Acho que era só isso mesmo, questionar mesmo vocês. Obrigado, Leandro, pela apresentação. Parabéns. Obrigado. Obrigado, pessoal, por fazer os comentários pertinentes aí. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. Obrigado, professor. Rian, obrigado, Lucas, pela participação. Obrigado. Obrigado, Leandro. A gente está aguardando agora um pouquinho a chegada do próximo aluno que vai apresentar seu trabalho. Mas, enquanto isso, eu não vou deixar vocês na mão. Eu vou deixar vocês com um pequeno intervalo, enquanto a gente aguarda aqui a chegada do próximo aluno. E nós vamos deixar aqui reproduzindo um dos vídeos do nosso instituto, do pessoal do Music C. Tá certo? Enquanto a gente aguarda aqui o próximo aluno que vai apresentar. e por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos, e a gente não vê onde anda esse corpo, que me deixa louco, onde está tudo pra ser feito, e por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem em você E por falar em paixão Tem razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite dos bares onde anda você Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem em você E por falar em paixão Tem razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você Voltamos pessoal Vamos já a continuidade Agora com as apresentações Eu vou chamar aqui o professor Márcio Ribeiro Que é o orientador do próximo trabalho Bom dia professor Márcio E o aluno Paulo Bernardo Que vai ser o Que é o orientador do professor Márcio Que vai apresentar o trabalho Bom dia Paulo Opa, peraí, foi mal gente Estou dizendo errado Desculpa, falha técnica Bom dia Paulo Bom dia Mesmo esquema que eu vou colocar Reproduzir a apresentação Do Paulo Em seguida fica aberto Para a avaliação do Álvaro Irei apresentar o projeto Avaliando técnicas de machine learning Para detecção de cores dos meios Em sistemas configuráveis Implementados com pré-processadores O pré-processador de C É considerado prejudicial Por diminuir a qualidade de código Trazendo maior dificuldade Para o entendimento do código Alguns dos problemas Que o pré-processador de C Pode traduzir são Erros sintáticos e semânticos Poluição de código Devido a diretivas espalhadas E ou aninhadas Diminuição da manutenibilidade do código Alguns dos cores dos meios conhecidos De pré-processador C Foram analisados 12 projetos Escolhidos de forma aleatória Sendo todos estilos na linguagem C Para a presente pesquisa Foram utilizados e analisados Três algoritmos de machine learning Muito utilizados atualmente Árvores de decisão Redes generais E suporte vector machines Árvores de decisão São árvores binárias Principalmente realizadas Para problemas de classificação E regressão Utiliza um critério De grande formação Para definir quando o nó Será dividido Sendo os analisados Nessa pesquisa Gene e Entropy Rede neural É um modelo inspirado Em organismos inteligentes Que possuem a habilidade De adquirir conhecimento Pela experiência Também é utilizado Em problemas de classificação E regressão Mas também pode ser utilizado Em problemas de agrupamento É organizada de forma De camadas Onde cada camada Pode possuir N nós Que serão ativadas A partir de uma função De ativação O suporte vector machines Pode ser utilizado Para problemas de classificação E regressão Mas seu principal uso É em problemas de classificação Tem com o objetivo Encontrar um hiperplano Com N dimensões Que classifica Distintamente Os pontos de dados Utiliza uma função kernel Para realizar essa separação Nesse projeto O objetivo é responder As seguintes perguntas De pesquisa Qual técnica possui Melhores valores Para precision recall EF measure E qual técnica possui Melhor acurácia Para a realização Da pesquisa Primeiramente foi Utilizado o skunk Para a coleta De codes melos Ele utiliza um arquivo De configuração inicial E analisa as métricas Providas de cvp-stats Para classificar as funções Como arquivo inicial Foi utilizado o modelo Apresentado por Maya Em uma de suas pesquisas Com o objetivo De otimizar a detecção De annotation bundles Após a execução do skunk Nos 12 projetos Foram escolhidos De forma aleatória Mil funções Sendo 500 consideradas Smelly pelo skunk E as outras 500 consideradas Não-smelly Com as mil funções Escolhidas Uma análise manual Foi realizada pelos Participantes da pesquisa Para classificar as funções Como smelly Ou não-smelly Com o objetivo De criar um dataset final Contendo somente Funções Que entraram em consenso Entre análise Em consenso Entre análise Dos participantes Ao final da análise O dataset final Conteve 658 funções Sendo 449 smelly E 209 não-smelly Com o dataset em mãos O treinamento e execução Dos algoritmos Foi realizado Sendo aplicado 5-fold cross-validation Que divide aleatoriamente Os dados de dataset E separa em 5 grupos Sendo 1 grupo Utilizado para teste E 4 para treinamento Sendo assim Realizadas 5 iterações Uma para cada grupo A média dos resultados De cada iteração É considerada Como resultado do algoritmo Também foi aplicado O algoritmo GridStush Para cada iteração Esse algoritmo Testa Os melhores Hiperparâmetros De cada algoritmo Para que obtenha A melhor performance Durante a execução Para melhores resultados Cada algoritmo Analisado Obteve sua Precision Recall F1 score E acurácia Obtidos a partir Do modelo Previamente citado Precision Define O número De positivos Verdadeiros Sobre a soma De positivos Verdadeiros Mais falsos Positivos Recall Define O número De positivos Verdadeiros Mais a soma De positivos Verdadeiros Mais falsos Negativos F1 score É a média harmônica De precision Recall Utilizado para obter Um único número Que combine ambos A acurácia É o total De predições Corretas Sobre o total De predições Em relação Em relação a métrica Precision O algoritmo Support Vector Machine Com kernel Linear Obteve o melhor Resultado Com valor De 1 O Support Vector Machine Com kernel Com kernel sigmoide Obteve o pior Resultado Com valor De 0.865 Em relação A métrica De recall Os algoritmos De support Vector Machines Com radial Best Function E decision tree Com critério Gini Obtiveram Um melhor Resultado Com valor De 0.945 O support Vector Machine Com kernel O polinomial Obteve o pior Resultado Com valor De 0.758 Em relação A métrica F1 score O algoritmo Decision tree Com critério Gini Obteve o melhor Resultado Com valor De 0.966 O support Vector Machine Com kernel Sigmoide Obteve o pior Resultado Com valor De 0.855 Em relação A métrica De acurácia O algoritmo Decision tree Obteve o melhor Resultado Com valor De 0.954 O SVM Sigmoide Obteve o pior Resultado Com valor De 0.803 Como conclusão Temos que para A acurácia O algoritmo Que obteve Melhores resultados É o de Decision tree Com critério Gini Para a Precision O support Vector Machine Com kernel Linear Obteve o melhor Resultado Para o recall Ambos os algoritmos Decision tree Com critério Gini E support Vector Machine Com kernel Radio Best Function Obteveram O melhor Resultado Para o F1 score Tempo da apresentação Para ajudar A clarificar Esses Algumas dúvidas Que eu fiquei Eu gostaria Que inicialmente Desenvolvesse mais O pré-processamento De dados Como é que tu fez O pré-processamento Você mostrou Que fez Coletou os dados E fez algum tipo De geração De base de dados E aí Existem os critérios Para o pré-processamento Como é que você Escolhe remover E etc Se existe Outliers Eu queria que tu Desenvolvesse Se tu puder Um pouco mais Sobre isso As decisões Que você tomou Para a eliminação De instâncias Na base Na base original De instâncias 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 Alô, agora consegue ouvir? Sim Inicialmente foram retornadas mil funções pelo Skunk Nós já damos o Skunk em 12 projetos E pegamos aleatoriamente mil funções a partir dele Dessas mil funções Os colaboradores de pesquisa analisaram manualmente Cada uma dessas funções E classificaram elas como Smelly ou Não Smelly Para que o dataset final pudesse ter somente as que entraram de acordo com os dois E Dessa análise manual Aquela quantidade que foi dita no vídeo Foi o que ficou para o dataset final A remoção de funções para o dataset foi feita pela análise manual Certo Então empiricamente vocês, por experiência Vocês foram eliminando as funções, né? Isso Só também para deixar mais claro Então isso implica que você está tratando de um problema binário de classificação Porque também isso não ficou explícito na apresentação É isso, né? Isso, isso É classificar entre Smelly ou Não Smelly E a tua base estava desbalanceada Foi uma base desbalanceada Beleza Algum motivo por estar desbalanceada ou foi um acaso isso? Como as mil funções que pegamos inicialmente foram de forma aleatória Na validação manual Pode ter acontecido de ter mais funções de um tipo do que de outro Já que o skunk pode não ter validado corretamente Certo Eu não vou ter comecei muito extenso não, tá? Só estou tirando as duas que realmente o trabalho é interessante Aí me gerou algumas dúvidas pontuais em relação ao machine learning mesmo Como foi aplicado E aí Sobre a avaliação agora Sobre as métricas que tu apresentou Se tu puder desenvolver mais um pouquinho aí Por curiosidade mesmo O porquê tu escolheu aquelas métricas, né? Eu entendo que são métricas relacionadas com problemas de classificação Não é binários Mas qual é... Daquelas métricas lá Quais são as mais importantes pra você, por exemplo? Porque Precision e Recall, por exemplo Elas têm propósitos diferentes, né? Em relação a falsos positivos e falsos negativos Em relação a quantidade de falsos positivos e falsos negativos E aí eu fiquei um pouco curioso Sobre qual, por exemplo, das duas Que tu considera mais importante pro teu trabalho E qual foi o impacto que isso teve na tua conclusão? Não tinha parado pra pensar nisso Mas na minha visão Das quatro Acredito que o F1 score é o que Seria melhor utilizado Já que ele envolve em ambos os Precision e Recall Ele vai te dar uma visão geral, né? É Do que é o desempenho Em termos de erro, né? Do erro médio quadrático na realidade, né? Uhum É, beleza Tranquilo Mas talvez seria interessante tu pensar nisso Porque eu acredito que vai te dar um suporte maior No argumento no final, tá? Pra concluir É isso que me levou também a uma última dúvida, sabe? Em relação aos resultados Que tu obteve É notável lá pelos gráficos Que pra vários classificadores Os resultados foram muito similares, né? Se eu entendi bem, é isso mesmo, né? Isso Principalmente pra os de Neuronetworks Que Tanto pra Camadas de 10x10 100x100 E acredito que a outra era mil por mil Os resultados foram muito parecidos Aí a minha dúvida é É Porque no final você conclui Que certos classificadores São mais Obtiveram maior Um desempenho mais Mais alto do que outros, né? E aí a minha dúvida é Já que eles são tão parecidos Você pode considerar realmente Que o Um 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 Classificador Ele tem um melhor desempenho Falando estatisticamente Do que o outro realmente Porque pode ser Ao acaso isso, né? A minha dúvida é Realmente existe uma diferença Estatisticamente Significante Entre esses classificadores Aí Tem uma maneira de verificar isso, né? Por isso a minha pergunta Se você Na realidade a pergunta É se você aplicou Alguma técnica Por exemplo Estatística Minimil e teste Para verificar Existem outras, tá? Também Me fogem agora O nome à mente Mas Existem algumas técnicas Estatísticas Utilizadas Para verificar Se realmente Essa diferença Ela representa No mundo real, né? E aí a minha pergunta É se tu aplicou Algum tipo de técnica Dessa Para verificar Para não ser injusto, né? Na hora de decidir Qual é o melhor ou não Não, não foi aplicada Nenhuma dessas técnicas Talvez Uma contribuição Que talvez eu tentei deixar É que É uma Porque se você conclui Que os classificadores São equivalentes Vamos dizer assim, né? Pela amostra Que você usou Dos dados Você pode utilizar Outros critérios Para decidir, né? Qual seria Um classificador Mais interessante Para realizar Esse diagnóstico Tem outros critérios, né? De interpretabilidade E etc Dos resultados finais, né? E aí Só para finalizar Estou tendo Ser muito exaustivo Tu tem algum motivo Por ter escolhido Esses classificadores específicos Esses algoritmos específicos Para gerar os classificadores? Ou foi Desde o início da pesquisa A ideia Era utilizar Neuronetworks Esporto Echromachines E árvores de decisão E aí A gente Seguiu a partir Desses três Beleza Talvez só Em futuras Apresentações Destacar Talvez Isso como Lá no final Reconhecer Algum tipo De limitação Dada A existência De vários outros Algoritmos Que trabalham Também melhor Com dados desbalanceados Já que é o que Tu está tratando Dependendo do algoritmo O resultado Pode Do desempenho Pode ser Melhor ou pior Dados O tipo de dados Que você está usando E dados que são Desbalanceados Existem certos Classificadores Que não se comportam Certos algoritmos Que não se comportam Tão bem Com esse tipo De base de dados Talvez Só lá no final Reconhecer isso Mas beleza Espera isso Obrigado novamente Pela apresentação E parabéns Pelo trabalho Obrigado Agradecemos a presença Do professor Orientador Márcio Ribeiro E o seu orientando Paulo Bernardo Pela apresentação Obrigado aos dois E Nós Vamos aguardar Mais um pouquinho A próxima apresentação Enquanto isso Eu quero divulgar Aqui pra vocês Que esse evento Está sendo realizado Com o apoio Da nossa Liga Acadêmica De Computação Do Instituto De Computação Alacomp Vou deixar Passando pra vocês O arroba Da gente No Instagram Acompanha a gente lá A gente ainda é Digamos Um grupo Novinho Mas a gente já Realizou um bocado De coisa Lá pelo IC E Sigam a gente Pra ficar ligados E tal A gente organizou No ano passado A segunda A SECOMP Né E estamos com Dois projetos Rolando Projetos de extensão Que são O LaCast Que é O nosso podcast Falando sobre Tecnologia Falando sobre O IC Enfim Tem vários episódios Muito legais Por lá Se fosse você Corria Pra conferir No agregador Preferido de vocês Spotify Deezer Youtube Não sei Enfim O que vocês usarem Pra acompanhar É E também Nós temos O Musice Que foi um projeto Que começou Ainda pouco antes Da pandemia Né Quando a gente A gente ainda Tava presencial Por lá A gente faz Apresentações musicais Toda sexta-feira Não Toda sexta-feira Assim Quisenalmente E Bem Durante esse tempo Da pandemia A gente teve que Meio que se readaptar Né Como vocês viram No vídeo Que eu passei Pouco antes Dessa apresentação E A gente tá fazendo Vídeos em casa mesmo Os alunos gravam Faz a montagem E tal E a posta Também a gente É Tá no nosso canal Do Youtube Alguns vídeos E Também no nosso canal Vocês podem acompanhar Se quiserem Algumas palestras Da segunda Secomp Que estão por lá Fiquem à vontade Pra competir Muita palestra legal Na segunda Secomp Em outubro Do ano passado Tá tudo salvo No nosso canal Então O que não falta É conteúdo Prometo que vocês vão Amar E É isso Estamos Aguardando Ainda mais um pouquinho Enquanto O Próximo Apresentador do trabalho Não chega Eu vou deixar vocês Com Mais um vídeo Do nosso Querido Luzice em casa Enquanto Nós aguardamos Tá certo Para amanhã Três da tarde Quando ele chegou Foi ela quem subiu Eu disse Oi Fica à vontade Eu é quem disse Oi Mas Ela não ouvi E foi assim Que eu vi Que a vida Colocou Ela 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 Foi com nove gatos pingados no salão Eu adorei a feijoada Era presunto enrolado no melão E foi assim que eu vi que a vida colocou Ela pra mim ali naquela terça-feira de setembro Por isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro Ela me achou muito engraçado Ele falou, falou e eu fingi que riu A blusa dela tava do lado errado Ele adorou o jeito que eu me mexia E foi assim que eu vi que a vida colocou Ela pra mim ali naquela terça-feira de setembro Por isso eu sei de cada luz, de cada cor, de cor Pode me perguntar de cada coisa que eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu Eu me lembro E eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto